Cotidianamente somos expostos a um enxurrado de informações e acontecimentos de diversos setores e localidades que chegam às nossas mãos quase que instantaneamente. Entretanto, com o número de informações disponíveis na rede, é de extrema importância checar suas reais fontes e conteúdos, a fim de evitar qualquer disseminação de fake news. Com isso, surge a Oficina Itinerante, um curso intensivo sobre internet e informação. O projeto foi idealizado e operacionalizado no contexto da CCS MATC 53, onda solidária de inclusão digital, tecnologia e serviço da cidadania, ministrado pela professora Débora Abdala Santos, em conjunto com monitores Valécio Brito e Juliana Oliveira, e discentes do componente, eu, Amanda Azevedo, Flávia Cerqueira, Mariana Sardinha, Aldo Newton Leimos e Victoria Rocha. O curso tem como objetivo orientar os usuários de forma ética e responsável pelas plataformas e recursos digitais no processo de manuseio e compartilhamento de informações nas redes por meio da conscientização social dos participantes, além de agregar conhecimento acerca do histórico funcionamento da internet. A Oficina foi desenvolvida em formato de curso MOC, Massive and Open Online Course, que possui raízes na educação à distância. A escolha do formato justifica-se pelo maior alcance e pelo contexto pandêmico que impede atividades presenciais. Assim, o nosso curso é ofertado através do ambiente virtual Moodle. A estruturação da oficina aconteceu por meio de cinco módulos. Primeiro, internet, história e funcionamento. Segundo, a informação e fontes de informação na internet. Terceiro, introdução às ferramentas de busca. Quarto, notícias falsas, desinformação na rede e ferramentas de busca. E quinto, redes sociais na internet e o papel do cidadão. Cada módulo teve o decente responsável pela elaboração de uma videoaula, exercícios de fixação e questionários avaliativos. Além disso, todo o conteúdo dos vídeos foram disponibilizados em formato acessível por meio de PDF, objetivando um curso mais inclusivo. Por ser um novo formato, uma vez que a proposta inicial da oficina itinerante seria um curso presencial, tivemos algumas dificuldades na estruturação do curso e preparação do ambiente virtual, já que nenhum dos discentes responsáveis havia atuado no Moodle na função de tutores. Contudo, com o empenho da equipe de discentes, professores e monitores, o curso ficou da forma que foi idealizado. Assim, iniciamos as divulgações por meio de redes sociais e e-mails, convidando inclusive ex-estudantes do componente para conhecer o curso. Toda essa preparação ocorreu ao longo do semestre de 2021.1, para que no dia 24 de maio pudesse ser iniciado o curso. O projeto ainda está em andamento, mas como resultados preliminares, podemos destacar a live de abertura que ocorreu no dia 24 de maio e contou com a participação do casal responsável pelo perfil Sleep Giants Brasil, Leonardo Leal e Maiara Steli, discutindo sobre a temática privacidade e informação. Foram discutidos diversos aspectos acerca do tema, como podemos observar nesse trecho. Eu acho que a educação mediática tem um papel muito importante aí, justamente para conseguir derrotar a desinformação. A educação é a principal arma que a gente tem contra isso, né? Sem educação a gente não vai conseguir fazer nada, sem a conscientização da população para não acreditar em tudo que vem pelas redes sociais, né? A fake news é uma ferramenta muito nova, então até as próprias plataformas estão errando no modo de monetizar esses conteúdos. A sociedade está errando no modo de compartilhar esses conteúdos. Só a educação mediática, eu acredito, que pode dar uma ajuda aí nesse sentido. É, e esse curso que está se abrindo aqui é um ótimo exemplo disso. Eu acho que a principal resposta para a desinformação é a informação aliada à educação. A live aconteceu por meio da plataforma WebConf e foi transmitida pelo YouTube através do canal do Onda Digital, onde o encontro ficou salvo e está disponível na íntegra para todos assistirem. Como essa é a primeira oferta do projeto em ambiente online, ainda teremos que avaliar o desempenho dos participantes, além das potencialidades e fragilidades do curso que serão analisadas ao final dessa primeira etapa. Para isso, solicitamos aos participantes dessa primeira fase uma avaliação quanto à metodologia, recursos, entre outros aspectos, objetivando feedbacks que possam orientar o aperfeiçoamento. A priori, um dos pontos positivos que podemos destacar é que o curso está pronto, e independente do fim do semestre e mudança de turma, sempre será possível ofertar novamente, uma vez que todo o material vai ficar disponível àqueles que se interessarem. E aí, ficou curioso para conhecer mais sobre o nosso curso? Então corra no Moodle e procure por Oficina Itinerante, Internet e Informação, utilizando a chave de inscrição Onda Digital, tudo junto, hein? E venha fazer parte dessa onda solidária, que leva o acesso e informação segura para além dos muros da universidade. Além disso, siga nosso perfil no Instagram, arroba Onda Digital Ufiba e fique por dentro de tudo o que acontece nesse projeto. Legenda Adriana Zanotto